Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Mu! Gente, vocês estão vendo que eu tô num cenário completamente diferente porque eu não pude estar em casa hoje, né? Eu tô tendo problemas com obra e tal, aí tá muito complicado, mas eu vim para cá, né? Para esse lugar onde eu tô com receio até por causa da pandemia e tal, mas fiz tudo direitinho e tal, coloquei máscara, bastante álcool em gel, aí eu espero que vocês estejam se protegendo também, que o negócio tá feio, mas eu tive que gravar, esse vídeo eu tive que gravar aqui, tá? Não ia ficar sem gravar vídeo para vocês, aqui é um cenário completamente diferente que não é meu, trouxe minha e-buffzinha que tá ali, aqui, mas ela tá aqui também, ela me acompanha, né? E gente, tá rolando o sorteio que eu só vou sortear quando tiver 1.500 inscritos, tá? Eu até postei a foto, tá lá no Instagram do que será sorteado, também tem um vídeo do sorteio, tá? Ele vai estar aparecendo aqui nesse cardzinho, vocês podem ver o que tá sendo sorteado, mas eu só vou sortear quando chegar 1.500 inscritos, tá? Por isso eu vou lançar também um desafio para vocês, que vocês até podem dar uma surpresinha, né? Alguma premiação que eu tô pensando no que vai ser. Então você vai enviar o canal para uma pessoa ou para uma quantidade de pessoas que você quiser e tal, vai pedir para a pessoa se inscrever, a pessoa vai tirar o print, você tem que comprovar, tá? A pessoa vai tirar o print, os prints, né? As pessoas com que vocês compartilharem e esses prints vocês vão enviar para mim lá no direct do Instagram e as três pessoas que enviarem mais prints para mim, né? Que comprovarem que conseguiu mais inscrições no meu canal vão ser citadas, né? Em um vídeo futuro, aqui no canal e também vão ganhar uma premiaçãozinha, tá? Vai dar uma surpresinha legal E é isso, o desafio tá lançado, é para enviar lá no direct do meu Instagram os prints, tá? Comprovando que as pessoas se inscreveram no meu canal Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai abrir essa booster box de Guardiões Ascendentes, da série Sobre Lua E eu quero muito a Nine Tails Rainbow ou as cartas de ouro Estaria muito feliz se aparecesse com qualquer um dessas Então eu estou esperando por essas cartas e vamos aqui abrir, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Primeiro eu vou abrir a parte direita e depois eu vou abrir a parte esquerda, vamos combinar assim, tá? E a gente divide direitinho Então, bora para o vídeo? Gente, então tá aqui a booster box Sai, Lua, Guardiões Ascendentes Gente, essa mesa tem bastante espaço A minha é muito estreita, essa aqui é a melhor De gravar vídeo, tá? Vamos lá Eu falei que eu ia começar pela parte direita, né? Mas qual direita? Vou começar por essa parte aqui Tô lá Tudo depende da perspectiva Ai, gente Mesa boa para abrir Para fazer vídeo Então vamos lá, gente Vamos começar Será que eu vou conseguir a Nine Tails? Não, eu vou começar abrindo a Nine Tails Vamos lá Ai, ai, ai Ansiosa Opa, peraí que eu tô acostumada Tá, Puntian Bellsprout Coutone Seblay Posição máxima E ventilador de campo Reversa holográfica Carta reversa holográfica Já começamos aí Códigozinho Sempre bom Sempre bem-vindo Vamos lá É, eu vou colocar mais perto, gente Que eu tô acostumando com essa mesa aqui A minha é bem estreitinha Ah, essa aqui não Vamos lá Machop Chancy Snorrent Eu acho essa arte muito fofinha do Snorrent na geladeira Gotorita E Celazol Uh, Celazol Energia De grama Código Focou Oi Tá, vamos lá, vamos lá Animada eu estou Olha o Machop Mostrando as Como ele é forte Vamos lá Machop Murkrow Sandshrew de Alola Ou Sandshuru Lampent Ventilador de Campo Dessa vez A carta Normal E Salendid Reverso holográfica Uh Uh Hum Tá bom esse efeito Legal Tá, vamos lá, gente Ainda falta bastante coisa Meu Deus do céu Ainda bem, né Ainda bem O que será que vem aqui Qual surpresa Terá aqui, vamos lá Beldum Vulpix de Alola Vulpix sempre fofa Slowpoke Reserva Reserva paraíso Weather Fable dando Oizinho pra gente Fofinha E Venilux Venilux Reverso holográfica Que legal Venilux também Super fofinha Código Vamos lá O gel do de Alola Já começamos com ele Borbult Gente, perdão pelo foco Pantelou Bel Air E Delmice Nossa Delmice Holográfica Nossa Nossa, isso aqui mostra que tá no fundo do mar mesmo Muito legal Isso aqui, muito bem feito Maneiro Energia do tipo Lutador E é isso Vamos lá Clefairy Rockerof Fletchling Ladeira Brooklet Meu Deus Eu não esperava Cara, quando eu vou lentamente O troço não vem Mas quando eu vou rápido Vem O Uishuash GX Não tinha essa carta Gente, olha que linda É Fuati Fuati Meu Deus Meu Deus O foco até foi meio que embora, né? Agora voltou Gente Que lindo Tem relevo Dá pra sentir o relevo Dá pra ver também o relevo Olha só Gente Gente Que linda O Uishuash na água, gente Muito linda Muito linda mesmo Essa carta Não tinha Aumentando a coleção aí, hein? Alguém tá aumentando a coleção aí E claro, código pra vocês Que legal Caramba, cara É sempre assim Quando eu vou devagar Não vem nada Quando eu faço suspense Não vem nada O Uimpod O Uishuash Que a gente acabou de tirar Só que A gente tirou o GX, né? Grumir Faixa da escolha Komala Komala Muito fofinho também E Slowpoke Reverso holográfico Olha Legal Tá assim de busca, gente Vamos lá Palo Trubish Jungmu Altar Lunar Machoque Levantando Esbendo sua Força E Barbolt Reversa holográfica Maneiro Vamos lá Caraca Falta bastante Pera aí Eu não vou dividir corretamente Não é mais Vou deixar essas aqui Vamos lá Vulpix De novo Quero Vulpix De Alula Que Vulpix Não, menino? É Nighting Tales Tô doida Nighting Tales De Alula Eu quero a Rainbow Vamos lá Castform Phantom Wilmer De Boas na Água Gliscor Haunticrow E Energia Do tipo Fada Saudade Dessa energia, gente Olha pra vocês aí Vou pegar um desse agora Vamos lá Chancy Cantando sua musiquinha Pela Pelo Bosque Machop Trubish Altar Solar Wemscott E Gotita Reversa holográfica Yey Legal Outro códigozinho Pra vocês aí Tá em mal dia de vocês Domingo de vocês Vamos lá Salandit Wish Wash Nose Pass Tentacruel Reciclador de energia E Martelo Avançado Reversa holográfica Por enquanto Só o Wish Wash GX Não, peraí Não lembro Peguei Acho que eu peguei Daqui Vou pegar daqui Não lembro, gente Eu sou a pessoa que Que acaba de fazer um negócio E esquece Do que fez Botita Panchan Vulpix De Alola Eu sou assim falando também Mitang Godra Nossa Nossa Eu acho que eu não tinha essa Muito legal Nossa, maneira Godra holográfica Muito legal Energia do tipo fada E é isso Bom, agora é Aqui, né Porque realmente Esse lado aqui tinha menos Ah, sei lá, gente Eu não lembro Às vezes eu tô No meio de uma conversa Eu falo Aí eu tô fazendo outra coisa Aí eu esqueço Do que eu tava falando Às vezes eu tenho que voltar tudo de novo Perguntar pra pessoa O que eu tava falando O que eu tava falando Snorrent Eu tenho muito isso Murkrow Lulu Angoluzinha Pangoro E energia Tipo água Vamos lá Código pra vocês Caraca Agora esse aqui Ah, sei lá Já não tô Já não tô seguindo, gente Não tô seguindo Olha Carvanha Carvanha Ah Piranha Tem outras aqui, ó Olha só O Foco Mandou chamar Aí Foco aí Flirtling Litwick Hum Tadinho Reserva Paraíso Aether Hakamu E Tentacruel Repessa holográfica Maneira Os Pokémon do tipo água São bem maneiros Códigozinho pra vocês Agora desse lado aqui Eu acho Vocês Acho que agora Confesso que eu pego aleatoriamente Cotone Bellsprout Bellsprout Ligar Opa Sudoudo Ai, gente Eu acho Sudoudo Tão fofo Tão fofo Tão fofo Oricório Dançando Hula Hula E Energia Códigozinho pra vocês Seguindo aqui Acho que agora foi daqui Foi daqui Ah, sei lá, gente Eu vou deixar Essas duas Honeytails De Alola Por último Vou abrir Esse aqui Elas são as últimas Elas serão as últimas O que será que vem nelas? Vamos lá Stuffel Phantom Heloptile Multissubstituição Wishcash Eu não lembro Esse bichinho é forte No negócio, né Do Pokémon GO, né Wishcash é bem potinho Energia Do tipo Dark E código Pra vocês Mais código Gente, olha Só faltam Esses dois aqui De Nine Tails De Alola Que eu deixei por último Eu vou abrir Essa aqui Que tá na minha mão Esquerda primeiro Deixar da direita Por último Vamos lá Vamos lá, gente Foco Força e fé Tentacol Beldum Clefairy Fletchender Night Tails De Alola GX Mas se eu não me engano Eu tenho essa carta Que eu ganhei de uma inscrita Essa carta é muito linda Essa carta é muito linda, gente É muito linda Teve um vídeo de recebidos Que eu ganhei A Night Tails De Alola GX Agora tá faltando Night Tails De Alola Rainbow, né? Ai, gente Eu acho legal Essa carta Que o gelo O efeito do gelo Ele vai até aqui embaixo Ó, tá vendo? Muito linda Essa carta Muito linda mesmo Mas eu já tenho Eu ganhei de uma inscrita Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que eu ainda Posso fazer com essa carta Vamos lá Energia De água E código Vou mostrar o código Pra vocês Viu? Viu? Num booster Da Night Tails De Alola Veio a Night Tails De Alola Sabia? Não lembro Que eu quero, né? Quem sabe Não vem Nesse aqui Ou no próximo vídeo Que a gente vai abrir A segunda parte Petlil Mudbray Sandshrew De Alola Ou Sandshrew Sei lá Vanillish Pandan E Flatender Flatender Reverso Holográfica Gosto muito Dessas estrelinhas Aqui Tô colocando Aqui Na estrelinha Opa Aqui a gente Olha pra câmera Eu fico descontrolada Não é? Tem os De Alola GX E Tá Wish Cash GX A gente tem que tomar Bastante cuidado Com nossas cartinhas Né? Estão protegidas E Essas foram as cartas Que consegui nesse vídeo Yeeey Na Ete De Alola GX Wish Cash Wish Wish Watch GX Então é isso Gente Eu tô aqui Finalizando o vídeo Muito obrigada Por quem me acompanhou Até aqui Tá? Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Se você chegou aqui agora Não esquece E ativa o sininho Pra ver Quando eu lanço o vídeo Geralmente Eu lanço Domingo Terça E quinta Tá? Então Fiquem ligadinhos aí Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau